A satisfação de você dizer, eu sou um campeão, não tem preço, é inigualagem. Eu acho que estrela, vedete, estrela, seja lá quem for, é o jogador, e não o treinador. Então eu sempre procurei me colocar na minha posição. Dentro do campo, ali na hora do treinamento, ele é bem linha dura, ele fica cobrando o tempo todo. Pegando no pé, vamos lá, vamos lá, alegria nas pernas, alegria nas pernas, cobrando, né? E na hora que para a bola, que precisa conversar, ele também chega, troca ideias. Autoridade é boa quando você não precisa usar, até o momento que você não precisa usar. Quando você tem que usar autoridade, é porque você já perdeu em alguma coisa, em algum lugar, em algum momento. O crescimento passa por desafios novos, em qualquer momento. Eu já fui preparador físico, hoje sou treinador e com certeza daqui a alguns anos eu vou para uma outra área técnica diferente, cidade de treinador. Que área? O que você está planejando? Ser um coordenador técnico, palestras, dar as aulas, coisa que eu já faço, entende? Eu não me vejo daqui a 10 anos como técnico de futebol. Aos 58 anos, Carlos Alberto Parreira sente a necessidade da mudança, mas só de cargo. Ele nem pensa em deixar o futebol, afinal, são 35 anos dedicados ao esporte. Ao contrário da maioria dos técnicos, Parreira não foi jogador profissional, por isso mesmo recebeu muitas críticas. Bobagem, para quem desde garoto nunca sonhou ser Pelé ou Garrincha. O ídolo de infância de Parreira era Paulo Amaral, preparador físico do Brasil na Copa de 58. Naquela ocasião, na década de 50, normalmente as famílias pressionavam, porque só haviam três opções, você era médico, engenheiro, advogado ou às vezes economista. Eu quis ser professor de educação física para trabalhar como preparador físico, que era o caminho. E quem me despertou essa ideia foi o Paulo Amaral, quando o Brasil ganhou a Copa de 58. Eu participei daquela vibração do povo brasileiro, daquela alegria toda, e ficava encantado de ver o Paulo Amaral dando ginástica para o Pelé, para o Garrincha, e falei assim para a minha família e para mim mesmo, eu quero ser aquilo ali. Ou seja, um preparador físico. Nessa época, como todo menino, você não batia uma bola? Bati, eu joguei. Eu morava no subúrbio, em Padre Miguel, então, olha lá, o jogador de subúrbio, ou melhor, quem mora no subúrbio, só tem como opção o futebol. Eram as peladas, era o dia todo. Eu sempre joguei futebol. A minha vida toda, o único esporte que eu pratiquei foi o futebol. Não fui profissional, não tinha gabarito, não tinha qualidade técnica para ser um profissional, mas sempre joguei. Com o diploma na mão, como você começou a trabalhar com o futebol? Por ter sido um bom aluno, um dos companheiros de faculdade, que já tinha uma experiência no futebol, fazia estágio no Botafogo, foi trabalhar como técnico em São Cristóvão, me convidou. Estando no São Cristóvão, como preparador físico, chamado Zé do Rio, uma pessoa a quem eu quero muito, foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade real, me convidou para ter na dor. Estando no São Cristóvão, o Itamaraty precisou mandar um técnico a pedido do governo de Gana, para Gana. Eu fui o escolhido para fazer uma entrevista com outros tenadores e fui o selecionado. Eu já falava um pouquinho de inglês, tudo, tinha muito entusiasmo, queria ir. E a coisa aconteceu assim, de uma maneira muito surpreendente. Eu estava no Maracanã, São Cristóvão tinha jogado contra o Flamengo. Ao acabar o jogo, um funcionário do Itamaraty, chamado Roberto Machado, uma pessoa que é minha amiga até hoje, chegou assim, se apresentou, sou o Roberto Machado do Itamaraty. Você pode trabalhar no exterior, você quer ir para a Gana? Eu falei, quero. Você pode ir? Eu falei, posso. Assim, assim, exatamente. Eu fui, gostei muito, foi uma experiência muito boa e me abriu os caminhos internacionais. Tive o privilégio de participar de seis Copas do Mundo. Duas como preparador físico, 70 e 74, e quatro como técnico. Em 74, como eu não era o treinador, eu não sofri tanto quanto o Zagallo, quando o Brasil não se classificou para as finais, foi eliminado pela Holanda, quase naquela... O regime de competição era diferente, então houve uma pressão muito grande. Eu me lembro que o Zagallo sofreu muito naquela ocasião e tudo. Eu, como preparador físico, participei indiretamente daquilo tudo. Em 70, a alegria foi muito grande. Eu era um jovem de 27 anos, era até mais novo que muitos jogadores, entende? Então, aquilo para mim foi um mundo diferente, né? Termina a partida. Brasil, tricanteão mundial do futebol. Em 94, como técnico, com sofrimento, com a pressão que existe, e o Brasil tinha 24 anos que não ganhava uma Copa, que não ia uma final. Então, existia uma pressão enorme em cima do treinador, em cima da comissão técnica, dos jogadores. Então, aquilo teve um sabor muito especial, uma conquista, que a gente não vai esquecer nunca, por tudo que envolveu aquele campeonato. Então, eu acho que foi a coisa mais marcante dessas três Copas, foi exatamente essa participação. Uma conquista que eu prezo muito também, foi ter levado o Kuwait, um país de 500 mil habitantes, que tem 300 jogadores de futebol, a uma Copa do Mundo, e ter tido uma participação decente e digna. Eu acho que foi um feito realmente maravilhoso. Uma outra conquista que me emocionou muito, que eu havia saído da seleção em 83, polemizado como sempre são os treinadores, quando sai e tudo, foi a conquista com o Fluminense em 84, quando nós fomos campeões brasileiros. É o único título que o Fluminense tem de campeão na seleção. Fluminense campeão brasileiro de 1984. O futebol deixa a parreira sem tempo para dois de seus hobbies, ler e pintar. Mas o mesmo futebol o fez trabalhar em seis países diferentes. O técnico conhece mais de cem. O Jornal do Brasil diz que você tem 5.110 noites das Arábias. Isso é verdade? Eu não sei, são 14 anos. Multiplica isso aí por 300, quanto é que dá? É, 5 mil não são tanto, mas pelo menos mais 4 mil. Olha, foi uma experiência de vida boa. Eu não sei se eu teria hoje, são fases da vida de qualquer pessoa, né? Quando eu fui para lá eu tinha 32 anos por aí, e tinha todo entusiasmo, a família, a mulher, as filhas eram pequenininhas, então deu para carregar todo mundo. Então você está naquele pique, né? De querer alguma coisa, de querer ser um profissional bem sucedido, fazer a independência econômica, financeira, e ter sucesso profissional também. Então eu acho que foi um período muito bom. conheci 100 países, porque... 100 países? Acabei conhecendo mais de 100 até, porque o Kuwait, a Arábia e os Emirados participavam de tudo que é competição na Ásia. Então eu fui 3 vezes à Austrália, Nova Zelândia, aqueles países todos, Tailândia, Coreia, Japão, China, tudo em jogos amistosos, competições, e me deu a oportunidade de conhecer o mundo, né? Isso não tem preço. Quantas línguas você fala? Eu falo bem inglês e espanhol. Entendo um pouco de francês e italiano. Eu domino bem a língua inglesa. Escrevo, leio e falo. E árabe? Um pouco. Um pouco porque todos os estrangeiros que eu conheci, ninguém aprendeu a falar árabe. Todo mundo lá se comunica com você em inglês. Eu aprendi até pelo convívio diário com jogadoras e tal, falando sem falar a opção de palavras isoladas. Já esqueci bastante, porque a falta é a prática, acaba você esquecendo, faz com que você, não praticando, se esqueça. Mas eu cheguei a falar, eu consegui me comunicar em árabe. Como é que você fez para aprender a lidar com as críticas? Você tem que não dar muito valor a elas, não, sabe? Se você for se preocupar com a crítica, só com a crítica, a gente se preocupa, lê alguma coisa, acompanha, é informado, mas o importante é que você tenha consciência daquilo que você está fazendo. Durante a Copa, eu me preparei para aquele momento. Eu falei, eu não vou me deixar bater por essas críticas. Eles podem falar o que quiserem, eu vou continuar fazendo o que eu acho que tem que ser feito. Então não havia estresse, não havia problema. O cara vem, meu amigo, não tem nenhum problema. O cara vem me entrevistar, ah, parreira, me lembro, desculpa, eu não tenho que pedir desculpa, você fala, escreve o que você quiser, eu vou continuar fazendo o que eu acho que tem que ser feito. Então não tem estresse. Mas lá dentro de você você conseguia fazer isso? Eu conseguia, eu conseguia. Hoje não conseguiria. Eu acho que aquela pressão que eu sofri em 94, eu acho que eu não conseguiria resistir da maneira que eu resisti. Eu não teria a mesma paciência. Por isso que às vezes eu hesitei, não quis, e digo não quero voltar a ser técnico da seleção brasileira, porque não me vejo passando por aquilo tudo novamente. E cada vez mais é desumano, é só olhar o que aconteceu. com o Zagalo, com o Vanderlei do Chegurgo, com o Leão, está acontecendo com o Luiz, e vai acontecer com qualquer um. Você sente arrepios quando você ouve o noticiário da seleção? Não, eu não sinto arrepios, mas eu entendo perfeitamente o que os meus companheiros estão passando, estão sentindo. É muito ruim. É muito duro. Você tem que ser um super-homem, tem que ter características muito fortes de personalidade para sobreviver. Eu, graças a Deus, consegui sobreviver. Então, não tem que passar por isso tudo novamente. Está cada vez mais implacável, cada vez mais sensacionalista, cada vez mais difícil. E quem já foi campeão uma vez? Não quer até duas, três? Querer quer. Agora, se vale a pena, que é a grande pergunta. Você acha que não vale? Eu acho que valeu. Para mim, valeu muito. Não me arrependo nem fiozinho de cabelo. Ter sido campeão do mundo duas vezes para a seleção brasileira é uma coisa que marcou e vai marcar a minha vida para sempre. Não me arrependo e me orgulho muito. Não sei se valeria a pena tentar tudo isso outra vez para esquecerem. Quando eu me lembro das histórias do Barbosa, do Zizinho, da Copa de 50, são 50 anos, meio século de críticas absolutas. Só falo da derrota. Me desculpa, eu não sou vaiduço, mas eu quero ser lembrado como um campeão do mundo. E acabou. E acabou.